No vídeo de hoje eu vim ensinar aqui pra vocês as minhas dicas de como lidar com o cabelo cacheado nesse frio, gente Porque vocês estão vendo aí, né, como tá fazendo frio esses últimos dias Tá um solzão, mas tá fazendo frio Mas é isso, gente, vamos logo começar esse vídeo que eu vou estar ensinando aqui cada dicasinha Então assiste até o final porque é importante Ontem eu lavei meu cabelo, hidratei, gente, e esqueci de tirar Aí fiquei vendo o vídeo e vendo o vídeo, né E viajei, sabe, quando eu fui ver já era 10h30 da noite Eu falei, putz, não dá pra mim lavar meu cabelo mais, né Então sequei, dormi com hidratação no cabelo, gente, mas tava seco, entendeu E aí hoje eu tive que tirar essa hidratação Tive que lavar com shampoo, vocês não acreditam, porque tava tão pesado, mas tão pesado Bom, gente, meu cabelo tá assim, tá bem vaciozinho Sim, tá alto, eu sei que tá alto, mas é isso aí Todo mundo sabe que pro cabelo ficar lindo e maravilhoso, a finalização também precisa ser boa E pra você que não sabe, eu tenho plenície de finalização aqui, tá Vou até deixando no card, como sempre, tá bom Então, a finalização que eu vou estar usando é uma que eu usei esses dias Para uns shorts que eu postei aqui, tá bom Eu sei que eu tô engraçada com esse cabelo desse jeito Mas me leva a sério, por favor Você precisa de um creme que dê certo também, né, no seu cabelo Tem resenha deles aqui no canal, vou estar deixando no card Eu prefiro que você vá no fim do vídeo, tá Depois desse vídeo aqui você vai ver os cards Vou ir contando pra vocês as minhas dicas conforme eu for finalizando, entendeu Por isso que é importante assistir até o final Eu costumo finalizar meu cabelo usando um borrifador, né, com água e tudo mais Porque eu gosto de finalizar meu cabelo quando ele está molhado Ou eu coloco água aqui, ou eu coloco, né, gente, nosso queridinho soro fisiológico Porque ele dá uma hidratação a mais pro nosso cabelo Ainda mais o nosso que é cacheado ou crespo, né Que tende a ter pouca oleosidade natural no cabelo Se você quiser estar colocando um pouco aí de soro fisiológico no seu borrifador Pode colocar, tá Eu costumo fazer desse jeito por causa do frio, tá Meu cabelo fica muito mais hidratado e muito mais bonito É verdade Vou botar aqui passando os cremes, tá, gente Eu não sei se vocês sabem, mas o creme, ele evapora do nosso cabelo Conforme o tempo vai passando, o creme vai evaporando Então, é muito importante que você mantenha essa quantidade de creme por mais tempo E quando você passa um creme pesado, não sei se você já teve essa percepção ou não Seu cabelo costuma a durar mais Pelo menos o meu é assim, gente E com todo mundo que eu ensinei essa dica, também foi assim O creme pesado demora mais pra sair do cabelo Muito mais do que um creme leve ou médio Por isso eu sugiro que vocês usem um creme pesado Porque assim o seu cabelo vai durar mais E aí quando a gente, quando tá nesse negócio, nesse clima de inverno A gente não quer lavar o cabelo porque tá fazendo frio, né, gente Vai durar mais dias, entendeu Se você passar um creme pesado E é isso que a gente precisa Que a nossa finalização dure mais Pra que a gente não tenha que ficar lavando o cabelo todas as vezes Em uma semana muito fria Bom, gente, eu terminei aqui a minha primeira mecha E ficou assim, ó Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem Tá vendo? Tá bem encaixadinha E é por isso que eu gosto desse tempo de massagear Porque, na minha opinião, entra mais no fio, entendeu? Eu incorporo o fio e faz ele ficar lindo, maravilhoso Como vocês vão ver no final Outra coisa que eu acho que é muito importante E dar super certo no meu cabelo também É que tanto no frio quanto no calor Eu não gosto de amarrar meu cabelo Só se for no último caso, sabe? Se eu tiver, sei lá, indo fazer um exercício Indo fazer alguma coisa que fica me atrapalhando o cabelo Aí eu amar Mas, assim, no último caso Porque eu não gosto de amarrar meu cabelo Porque Geralmente fica muito amassado Então, por isso que eu não gosto, sabe? Então, isso acaba sendo uma dica também pra vocês, né? Que estão tentando manter o cabelo aí no frio, né? Fica com o cabelo solto Porque, assim, não vai amassar E aí você não vai precisar ficar revitalizando Porque o cabelo não tá do jeito que você quer, entendeu? Então, essa é uma ótima dica também Que eu uso tanto no frio quanto no calor Tem muita gente que não consegue, né? Ficar com o cabelo solto Dá agonia Dá... Tante coisa Mas eu não Eu já acostumei Eu não gostava de ficar com o cabelo solto Não, gente Mas aí Quando acostumei também, acabou Então, acho que é tudo questão de costume, sabe? Outra coisa bem interessante Tá vendo que eu borrifei a água aqui, ó? Mas não molhou tanto A ponto de ficar pingando E nem Ficar com o aspecto tão molhado Pois então Quando tá, assim, mais frio O clima mais frio Eu gosto de nadar no cabelo assim Molhando menos E passando mais creme De preferência Um creme que seja pesado Mas que molha o cabelo Porque também Vai ajudar bastante A não evaporar Esse creme do seu cabelo Fazendo seu cabelo durar mais E o importante De finalizar no frio Uma finalização que dê certo É isso Fazer seu cabelo durar mais Pra que você não precise Ficar lavando todo dia Pra que fique do jeito que você quer Entendeu? Eu queria dizer pra vocês Que eu não costumo Ficar balançando De um lado pro outro cabelo Eu não gosto disso Porque meu cabelo bagunça muito E os cachinhos não ficam no lugar Fica com pouca definição E muito volume Eu não gosto assim Eu gosto de 50% cada Bom, ainda tem mais dois truques, tá? Que é o quê? Eu gosto de deixar meu cabelo secar E ficar no modo durinho Por quê? Porque assim vai ficar definido Entendeu? Ele vai secar ali definido E se eu quiser eu dou um voluminho nele Depois que ele seca totalmente natural Entendeu? Se eu fizer o contrário E já ir correndo daqui Pra secar no secador Gente, meu cabelo Dá tanto, mas tanto, mas tanto Fez Que fica Não fica do jeito que eu quero Passar um óleo no cabelo Gente, o óleo Ele dá muito brilho Pras pontas do nosso cabelo, tá? E assim Se você for passar um óleo No seu cabelo Um óleo de cabelo, entendeu? Você passa quando ele já tiver No modo durinho Ou então quando você for Secar com o secador Tá bom? Não passa quando o seu cabelo Tiver molhado É só uma dica que eu tô te dando Porque óleo e água não combina Já falei pra vocês aqui Tá? Assim E tem outra opção Que é você usar o quê? A glicerina Ainda mais que esse frio Ela dá um efeito maravilhoso No cabelo cacheado Tá? A minha já tá acabando Então se tem o restinho aqui Essa eu acho que é a última vez Que eu vou usar Eu gosto de passar quando tá molhado Mas cara, você não disse Que óleo e água não combina? Não combina, gente Mas com a glicerina É um pouquinho diferente No meu cabelo Ela dá um efeito Muito diferente Sabe? Então Eu gosto muito de passar Quando ainda está molhado Porque aí seca tudo junto Gosto de passar aqui embaixo também Vou esperar secar E trazer pra vocês o resultado Ok? Bom, essas são as pontas Ainda tá no modo durinho Por isso que tá assim Parecendo que tá molhado Mas não tá molhado não É porque tá no modo durinho E eu não vou tirar Porque assim Como eu disse pra vocês O cabelo duro, entendeu? Olha só Como ele está cachadinho Bom, gente Esse foi o vídeo Se você aí gostou Deixa o like Se inscreve Ativa as notificações Porque sempre Quando eu postar vídeo Independente do tema Do conteúdo Você vai sempre receber Seu celular vai fazer E aí você vai receber Meus vídeos, entendeu? Então ativa as notificações Meu Instagram é esse Que tá passando aqui Tá bom? E confere os cards Que todos os vídeos Que eu falei Eu vou estar deixando aqui no card E agora fica aqui Com esses dois vídeos Que estão vindo por aqui No final desse vídeo Tá bom? Então Beijão Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí